A CIDADE NO BRASIL 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 Não há o trabalho que eu te digo Olha para ela o teu Renan Se ela não se consola comigo Continua com o teu Piar E escuta o teu valor E vou te dizer aqui Um minuto muito pior Eu tenho desfairo por ti Oh, que conversa Que intriga Que não nos ouve Nos alunos Tu é até trás Uma barriga Que não vê o menino já Eu vou vir A meu papel Este couro que aqui me presta Vamos falar do Manuel E da sua linda festa O senhor é o que fala Sérgio Verdade Não há uma noite De alegria Quando eu falei De intimidade Ele muda A cantoria A cantoria Vou te dizer a verdade Eu essa eu não aceito Não gosto de falar de intimidades, por este povo tenho respeito. O meu povo adorado, esta gente não tem a culpa dos teus tares. O meu povo adorado, esta gente não tem a culpa dos teus tares. Eu essa, eu não a sei, e vou-me dizer assim, não quero expor o teu reforço. Agora em cima de mim, eu até posso caminhar. Com inteiras dos mais pacatos e sei que tu vais mexer, é só na ponta dos sapatos. Vou dizer que te acabares. Tu queres sempre dos pacatos? Como é que andares a chegar a ponta dos teus tares? Mas vou dizer que tem sobressalto. Para ficares com conseiros, eu vejo um pouco mais alto, é na ponta dos joelhos. E vou dizer-te de cor. No cico desta girafa, pois estragó que é pior, tu vais ter que nos atrapa. Mas nem se eu quero ser fiel. Para o povo que é que estás, Fica lá assim, senhor Manuel, ainda estás em Xanguá. Manuel, pessoa fina, que ouve com ilusão. Não está doente da urina, mas sim é do coração. No cico de É quando se vai a caridade Discuta amigo fiel Amigo, és o encanto Agora falemos do anuel E da festa do risco e do santo Anuena, da tempestade Onde há-te disto, cenoura? Cenoura, moça, feia doença Se calhar não estavas de carboa Ele tem sangue na veia E não há aqui quem mande Nasceu na riva, na areia E veio pra Ribeira Grande A doença não se nega É o mandato do tealar O pior é quando a gente se entrega A doença que se dá Em novo Fez os seus planos E foi um trabalhador forte Afinal, com 13 anos Foi para a América do Norte Olha o que este está a dizer Estar a fazer-o como um papel Mas eu não sou obrigado a saber A vida do Marco Pé Ele lá fez seu alforje Não é pobre nem é rico Sua mãe era de São Jorge E o seu pai era do Rio E não tens vida que brilha Pela tua caminhada Ele já fez para a vida Tu nunca fiz a esperada Ele é pessoa apresada E também fez os seus planos Ele é que nunca fez nada Só com os americanos E não tens vida que brilha 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 Como que nasce bem-fim Que tenhas tantos anos de vida Como desejo para mim O Manuel, tudo merece E é um ânimo meu Ele no fim, tudo aparece É cristão, não é teu Mas lá longe, nunca esquece Como lá longe, que nasceu Poseste aqui, estou, destas croas Tão bonitas neste canto Não foram coisas feitas às tuas Foram feitas com encanto Porque tu és das pessoas Quem é que estão no espírito do sol Conceição entrou-me honra Com certa educação Não é pessoa teimosa E vive com o coração Entre o ano e orgulhosa Ao lado do seu irmão Aparecestes na linda Duke Porque tens um bom coração Este povo não inova Até exige de emoção Porque existe uma senhora Que é senhora da concessão Ela é uma mulher rara E vive, não no olvido Mostra sempre a sua cara E tenha o que tenha tido Mas vive em Santa Clara Ao lado do seu marido Ela tem o bom coração E também o melhor fiel A todos da votação Gosta de ver o que vai dentro E é a força da conceição Que é uma mulher rara Ela é uma mulher fiel E eu aqui contento fico Olhando para este painel De cantigas não abdico Sua mãe era de São Miguel E o seu pai era do filho E o seu pai é de São Miguel Tu és uma linda flor Contas de estar no céu A todos tu faz amor Não implica o que é que esteja Seja a família A todos tu faz amor O amor está no coração Vamos-te eliminar, meus senhores Móvel e tu, povo português Vocês têm os seus valores E veem-te quando em vez Palmas, palmas, piores, piores, tocadores E as outras são para vocês As palmas, povo fiel Que me deram, povo rico Vou levar o leste do painel Então esta é medico Mas este é o mar Conceição e Manoel E ainda aqui é duvido Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo